A minha apresentação vai ser sobre internet via celular. E um pouco sobre a agenda. Primeiro, eu quero pedir desculpas, que as transparências vão ser em inglês. Também eu tinha um slide set em finlandês, mas eu decidi usar o slide set em inglês. Bom, vou apresentar um pouco o que é a Nokia, mas realmente só duas transparências. Depois falar um pouco o que é a sociedade de informação móvel, um pouco de serviços, receita e alguns exemplos de serviços da Escandinávia. Um pouco que tecnologia vai nos levar a esses serviços e o que é a terceira geração. A Nokia é uma empresa que começou no século passado, ou dependendo do ponto de vista anterior a esse século. Teve muitos diferentes ramos de negócios, desde botas de borracha, papel. E na década dos 50 até tínhamos 47 pacas, que produziam muito leite. No começo dos 90, a área de telecomunicações da Nokia tinha uma receita anual de 250 milhões de dólares. E praticamente era Finlândia e uma parte da Europa. E foi nessa época que foi feita uma decisão estratégica de vender o resto e enfocar somente em telecomunicações. E isso gerou o resultado de que hoje somos uma companhia de 16 bilhões de dólares no mundo, com atuação em todas as áreas e análises de terminais, mas temos um portfólio amplo e abrangente de produtos para infraestrutura. O Brasil, para nós, é o sétimo maior mercado já, hoje. Há dois anos atrás, o Brasil não constava nesse gráfico. Bom, vamos continuar um pouco. O que é a sociedade da informação móvel? A ideia é ter acesso à internet no teu bolso. É a internet no teu bolso. Os dados do UMTS Forum, que está definindo um pouco como é que é a evolução do mundo a longo prazo, vê um crescimento muito forte no número de usuários de um celular ou um terminal portátil. Hoje, estamos a mais ou menos, a menos de meio milhão de assinantes e realmente esse número de assinantes que vai ter um celular ou acesso ao celular vai realmente ser multiplicado por muitas vezes nos anos que vem. E o grande crescimento vai ser na Ásia. Na América, na Norte América e Europa, existe um ponto natural de saturação. A Norte prevê que, no ano 2003, vai haver um bilhão de usuários de celular no mundo. E é uma cifra que nós constantemente estamos revendo, adiantando, que antes falamos que seria no final de 2003, e nós já estamos falando que vai ser no começo do 2003. Um fato importante é que, dos novos terminais que estão saindo no mercado, já vêm com prestações, possibilidade de acessar a internet. Por exemplo, os terminais UAP, que estão vindo também para o mercado brasileiro. E nós prevemos que, lá pelo ano 2004, mais ou menos, esses terminais vão ultrapassar o número de PCs no mundo. A sociedade de informação móvel se basa... Hoje em dia, nós temos tecnologia celular de um lado e tecnologia fixa de outro lado. Se basa em uma integração desses dois lados, que ambos os lados estão evoluindo constantemente e permitindo mais e mais mobilidade. Até na área fixa, o usuário vai ter... não vai estar conectado com o cabo, mas ao ponto de presença, por exemplo, na casa. Vai ter, por exemplo, um acesso rádio dentro de casa. E a ideia é que vai haver um leque de diferentes tipos de terminais, onde realmente o usuário tem uma utilização transparente dos serviços. Então, não vai ser mais somente o celular, se é um notebook, um desktop, ele vai poder usar os mesmos serviços e os serviços vão variar segundo o formato, tamanho, capacidade do terminal. Temos a utilização do serviço. Desde o ponto de vista do usuário. O usuário que é liberdade. Eu quero acessar a minha informação onde eu estiver, aqui em Recife, no Rio, em Finlândia, a qualquer hora. Eu quero ter uma comunicação segura e garantia de ter comunicação. E a informação quando eu precisar. Eu não quero esperar pela informação. Os serviços vão ser meus serviços. Eu não quero acessar o serviço de alguma outra pessoa. Eu quero ter o meu portal. Eu quero acessar o meu calendário. Eu quero acessar as minhas bases de dados, sejam da empresa ou sejam pessoais. Isso é de acordo com a filosofia hoje da internet também. Então, estamos falando dos mesmos termos, só que com a diferença de que eu não vou estar mais amarrado a um único lugar. O celular vai virar meu companheiro inseparável. É uma maneira de ser independente. Tem que ser fácil de utilizar. Conectado, móvel. Eu não aceito mais me amarrar a um lugar. E eu tenho que ter confiança absoluta nesse terminal. Desde o ponto de vista que vai funcionar o serviço. E desde o ponto de vista de fraude, de autenticação. Porque esse celular, esse terminal, eu vou usar para muitos aplicativos. Eu vou usar para realmente identificar quem eu sou no mundo. Para a operadora, basicamente existem, você poderia categorizar três diferentes classes. Uma é a comunicação entre as pessoas. Outra é uma comunicação, acesso à internet. E mais uma é acesso intranet. E mais uma é acesso intranet, que basicamente é uso corporativo. O problema vem que realmente as operadoras atuais vão ter que definir qual vai ser o negócio deles. Se eles vão ser o provedor do acesso. Se eles vão ser o provedor do conteúdo. Donos do portal. Então, é a mesma problemática que existe hoje, que já vimos em uma palestra ontem na Terra. Que quem vai ser o dono do assinante? Vai ser a Sonera? Vai ser a Vodafone? Ou vai ser a Yahoo? Ou a Terra? No ambiente móvel, isso se agrava ainda mais. Porque hoje em dia, no Brasil, tem duas operadoras em cada região. Vão existir mais. Vão existir três, quatro operadoras em cada região. Então, se eu consigo acessar, eu escolher, acessar qualquer uma dessas, o meu serviço. Então, basicamente, eu vou fazer com que as operadoras concorram entre si. Claro que a operadora pode ter um portal dele mesmo. Um fato é que o valor, a receita, vai vir mais e mais dos aplicativos da área de acesso. E, realmente, as áreas de transporte, de conteúdo, a receita vai ser diminuída o tempo todo. Falar um pouco sobre serviços e receitas no mundo. Estimativas da Ovo, que já é do novembro do ano passado, que deveriam ser revistas já de novo. Falam que, na época em que nós vamos ter um bilhão de assinantes móveis no mundo, um terço estaria utilizando algum tipo de acesso a dados pelo celular. Um bom exemplo disso é o iMode, de Japão, que teve um crescimento fantástico, absurdo, que, realmente, em meio ano, conseguiram mais de um milhão de assinantes utilizando dados. E, no final do ano passado, estava crescendo a um ritmo de 80 mil assinantes por mês. Perdão, por semana. 80 mil assinantes por semana. E eles estimam que, até o ano 2002, haverá 10 milhões de usuários desse serviço. Um pouco, casos específicos da Finlândia, das duas operadoras mais grandes, hoje em dia, mais ou menos entre uns 10% a 15% da receita deles vem de serviços de dados. Uma grande parte disso ainda é a utilização de mensagens curtas, mas eles mesmos estão estimando que, até 2004, 2005, 50% da receita vai vir de dados. Um exemplo, na Europa, em outubro, foi veiculado 2 bilhões de mensagens curtas nas redes da Europa Celulares. E, em dois meses, isso duplicou. E nem tenho a última notícia de em quanto está esse hoje em dia. E a operadora Orange, só pelo serviço de mensagens curtas, recebeu uma adicional de 15 dólares por assinante mensal. Um pouco de exemplos de serviço de Escandinávia. Uma área na Finlândia, uma área super importante para a operadora celular atacar, é, são os jovens, que em um ano, os jovens duplicaram a receita, a conta média de um jovem adolescente duplicou em um ano, e pelo uso de mensagens curtas. Como é que o finlandês atua, o jovem finlandês atua? Eu estou em um restaurante com um grupo de amigos, sentados na mesma mesa, e tem um barulho danado, eu não consigo escutar nada. Então, eu mando uma mensagem para um amigo que está a 3 metros de mim, perguntando o que ele vai almoçar. E ele me responde. Eu tinha um grupo de 25 estudantes visitando o Brasil, e eu perguntei quantos deles têm um celular. Somente um pobre e infeliz não tinha celular. Isso jovens entre 18 a 25 anos de idade. E um serviço que é utilizado muito agora, é mandar imagens. Você vai no website, faz uma imagem Big Mac, e manda para o celular do amigo. Manda um cartão postal. E isso gera uma receita muito grande. Um serviço, você está andando na rua, fazendo piquenique, escutando rádio, você escuta uma música boa. Ah, gostei dessa música. Você faz acesso pelo celular, o celular WAP, acessa um serviço, diz que você quer comprar essa música. Aí, o serviço que faz, ele identifica qual é a música que está tocando, nesse momento, no canal que você falou. Ele manda um CD à tua casa e debita na tua conta telefônica. Aí você recebe, três dias depois, o CD em casa. Não tem que ir para a loja. Quantas vezes você já esteve escutando uma música e diz que, puxa, eu quero comprar essa música. Comprar passagens aéreas de trem. Isso é comum já, que realmente eu posso fazer uma transação segura e realmente a passagem é debitada na minha conta telefônica. Cartão postal, pelo celular. Mas não só eu posso acessar pelo celular um site e mandar um cartão eletrônico para um endereço de e-mail ou outro celular. Mas não só isso. Eu posso mandar um cartão físico a qualquer parte do mundo. Então, eu estou em Recife e eu quero mandar um cartão postal para o meu pai em Paris. Eu acesso, olho um cartão postal bonitinho de Recife, escolho, boto o endereço e a companhia manda isso. Eu nunca vi, eu nunca toquei o cartão. E é mandado para o meu pai. Serviço de compras pequenas. Lavagem de carro. Comprar uma Coca-Cola. Eu marco um número no meu celular e a máquina me libera uma lata de Coca-Cola. Buscar amigos. Estou sozinho. Quero companhia. Bate-papo. Então, eu posso acessar um serviço que realmente eu defino que tipo de companhia eu quero e aí tem uma lista onde eu posso escolher de outras pessoas buscando a mesma coisa e aí a gente se comunica. E eu gostaria de ressaltar, enfatizar uma coisa que são serviços que existem hoje. Bom, quais são as tecnologias que vão permitir isso? Nós voltamos ao conceito da sociedade de informação móvel que hoje nós temos uma parte é o celular e outra fixa. E a convergência dessas tecnologias vai permitir tudo isso. basicamente, como temos visto em outras apresentações, os backbones vai ser IP. Os serviços vão ser transparentes, independente do método de acesso. As redes celulares atuais vão evoluir para o sistema de terceira geração. E as áreas de acesso fixo, já temos a ADSL. E uma parte importante é que realmente o último cabo dentro de casa, o escritório, também vai ser um wireless. Com wireless LAN, um Bluetooth, que é um chip que pode ser integrado em tudo quanto é lugar, até na roupa, não sei para quê, mas pode ser integrado, para que os aparelhos comuniquem entre si, a distâncias curtas. Um avanço importante que tem tido no mundo é um passo intermediário e o GPRS, que é um serviço de pacotes que permite homing de serviços entre diferentes operadoras e velocidade de 100 kilobits por segundo. Isso existe hoje, em fase pré-comercial e com contratos já assinados mundialmente. Esse é o primeiro passo em que as redes celulares vão migrar para a terceira geração, porque o núcleo da rede vai virar um pool de servidores, que é equivalente a um pool de servidores hoje nas redes fixas. Três elementos importantes para a terceira geração. A internet vai ser acessada pelo celular. Isso já é um fato hoje. O celular vai começar a transmitir imagens, imagens de vídeo, de alta velocidade. E vamos acessar mercados globais, uma harmonização das tecnologias. Um passo importante é, além de falar no celular, mostrar imagem do que eu estou falando. eu vou numa loja de carros e estou falando com a minha esposa no celular, se ela gosta da cor do carro e eu posso mostrar o carro pelo celular. Ela vê isso e diz, ok, ou quero outra cor. Eu posso ter várias sessões ativas pelo mesmo terminal quando eu estou falando. Enquanto eu estou falando, tendo uma reunião, eu acesso a minha rede ou uma base de dados. Eu não preciso ligar, voltar a ligar depois de acessar essa informação. E vai haver uma integração muito, muito forte com o comércio. com realmente também um lado pessoal de atendimento personalizado. Na área de comunicação entre pessoas, realmente a parte de voz, o share do voz vai diminuindo e vão vir, já está hoje, transmissão de mensagens, textos, imagens, mas também vai vir a sessão de vídeo e também aplicativos estilo chat que você tem hoje na internet, como alguns exemplos. Já na área de acesso à internet, é uma área completamente nova de receita, hoje em dia, que você tem acesso pelo celular. E aí você tem realmente, normalmente, o browsing normal, mas todo o multimídia e commerce, que você faz compras, mas com imagens dos produtos que você vê ao tempo real. E com a crescente capacidade dos terminais, jogar jogos pelo celular. Um ponto importante também do sistema de terceira direção é que vai ter serviços que vão depender de onde você está. Eu vou para uma cidade, eu não sei nada dessa cidade, não sei que atrações turísticas tem, não sei que restaurantes tem. Então, eu vejo acesso no celular a informação localizada do lugar. Ou então, outro exemplo, eu gosto, por exemplo, do restaurante Iemanjá. Então, na cidade onde eu vou, eu pergunto direto onde está Iemanjá, que você pode hoje fazer, mas imagina um serviço em que, se eu vou numa cidade e pergunto onde que está o restaurante, o McDonald's mais próximo. Então, ele vai me dar o endereço do McDonald's que está mais próximo, e não de todos os McDonald's. Bom, eu vou mostrar um pequeno clipe de vídeo aqui no computador, que é um visão nosso de como é que uma pessoa chega numa nova cidade, ele vai pedir instruções, confirmar o hotel, confirmar o voo de volta, e também pedir instruções ao vivo de onde que ele tem que ir. Activate. Shanghai Local Information, select hotels in Central Business District. Select Grand Hyatt Hotel, confirm executive suite at Grand Hyatt for three nights. slow and reconfirm my onward flight to Hong Kong with my usual seat allocation. Please take City Expressway. Turn off at exit 9. Your route will be updated at regular intervals. Bom, era uma visão que alguns podem dizer futurista, mas não estamos há muitos anos dessa realidade. e finalizando a apresentação, eu vou citar aqui um pouco o que o governo da África do Sul falou sobre a sociedade de informação móvel do projeto UMTS, que a ideia é criar uma sociedade com conhecimento que vai ser criado possibilitando uma conectividade de toda a comunidade, afetando a maneira como as pessoas trabalham, vivem, têm lazer e fazer com que a África do Sul seja globalmente competitiva. muito obrigado. Obrigado.